Hoje é 19 de outubro de 2017 e estou aqui dentro do bairro Baleia Branca começando a fazer um pequeno filme na qual vou ir fazendo levantamentos de um ninho de Quero Quero que acaba de colocar seus quatro vinhos e quando os vizinhos começam a perceber que estou aqui está vendo a mamá e o papai eu queria mostrar um pouquinho disso aqui olha as narvas do vizinho e trouxe um ovinho de caça de galinha para mostrar o tamanho eu não vou fazer nada bom eu acho que nasceram perdão que foram colocados esses ovos há uma semana porque eu passei com o meu vizinho o cachorro por aqui e faz uma semana que eles começaram a proteger então eu vou acompanhar futuramente como vai isso até o próximo bueno com uma alegria gigante me acaba de encontrar que os filhotinhos nasceram ontem e já está caminhando aqui tem um filhotinho que não conseguiu se esconder mas esse é o sistema dele está aqui está a mãe e o pai com muito medo que eu faça alguma coisa eu só queria mostrar um pouquinho com relação ao tamanho da minha mão que pequenino que ele é não vou levantar ele para não assustar bueno esse é um filhotinho de quero quero que tem um dia hoje é nove de novembro de 2017 e agradeço ao pai e a mãe que me deixaram mostrar este momento cabecinha ele ainda continua um beijo não aconteceu nada não aconteceu nada estou saindo estou saindo estou saindo estou saindo tudo bem tudo bem ainda ficou um ovinho aqui ontem vi por primeira vez um dos filhotinhos que nasceu há dois dias mas ainda não consegui ver onde ele está hoje na manhã está escondidinho por aí e esse é um dos sovinhos que sobrou já é 17 de novembro e aqui tem uma mamãe protegendo os filhotinhos que eu vi caminhando tá e o filhotinho está aqui escondidinho e fazendo despertinho olha o que faz o filhotinho para se proteger tá ele fica bem quietinho aí 17 de novembro de 2017 coisa linda já estamos chegando ao fim deste clipe estamos já na sexta semana perdão não é tanto assim não é sexta semana mas olha o tamanho que está ele hoje é 26 de novembro e aqui está o vizinho bem grandinho não a mãe e o pai preocupados que vou fazer alguma coisa é que o vizinho vai estar grande voando dando filhotinhos muito feliz de ter feito este clip no qual acompanha como quatro ovinhos só nascendo dois filhotinhos e eles estão com muita saúde estamos aqui na piscina vendo como vamos juancho no solagarchinho vamos 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 Maravilhinha